Música Week 4, estamos aqui com a correção da semana 4, né, das atividades de língua inglesa do oitavo ano do ensino fundamental. Gostaria que vocês se inscrevessem no canal, vocês dessem um like, vocês compartilhassem o vídeo com os colegas de vocês. Então, logo depois da vinheta, vamos ver essas correções. Então, beleza, vamos lá então a essas correções. Vamos lá. Continua falando ali, né, Safety in Olympic Games and Paralympics. Segurança, né, nos Jogos Olímpicos e Paralympics, né. Aí tem Playbook and Olympic and Paralympic Family, nós já vimos no vídeo de explicação, tudo isso, já traduzimos tudo isso, blá, blá, blá. Né, vimos esse outro texto. Ah, mas o que é para fazer aqui, nesse aqui? Nada, só ler, tá. Aqui também lê, nós já lemos, já vimos a tradução. Então, vamos aqui, atividade. Que agentes participaram da elaboração da cartila Playbook? O Has Developed the Playbook? Então, quem que participou da elaboração, né? O Comitê Olímpico Internacional, o COI, o Comitê Paralímpico Internacional, o Comitê Organizador de Tóquio 2020, o Governo Metropolitano de Tóquio, o Governo do Japão, juntamente com os maiores especialistas mundiais em saúde, em entregas de eventos esportivos, estão trabalhando ininterruptamente. Tudo isso está no texto. Gente, só uma coisinha que eu errei aqui, vocês me perdoem. Deixa eu só arrumar aqui. Não é paraolímpico, é paralímpico, tá bom? Paralímpico. Número 2, qual a função do Playbook? Why is the Playbook made for? Qual a função do Playbook? Pelo que ele foi feito? Eles estão desenvolvendo uma série de medidas para permitir que os jogos sejam organizados, levando em consideração a evolução do Covid-19 no Japão e no mundo. Por isso que ele foi organizado, tá bom? Número 3, assista aos noticiários e responda. Que outras ações estão sendo tomadas para garantir a segurança dos atletas moradores do Japão? What are the actions to make sure the athletes' safety? Fazendo o teste de Covid antes dos jogos, competições sem público, etc. Tá bom? Número 4, observe algumas páginas. E liste 4 cuidados que todos os participantes devem ter durante as Olimpíadas. Gente, resposta pessoal. Sabe por quê? Olha o que você vê. Aqui nós temos 6, ela tá pedindo 4 cuidados, né? Aqui nós temos 6 cuidados. Estão vendo aqui? Todos esses cuidados aqui. Vocês têm que escolher 4 desses aqui e escrever aqui, gente. Seria isso. Né? Muito fácil. Vocês escolheriam quais vocês quisessem aqui e escolheriam e colocariam aqui. Tá bom? Bem fácil. Por isso que eu nem coloquei nada. Porque já tá pronto ali. É só copiar aqui. Mask wearing. O uso da máscara, né? Então aqui nós já vimos esse texto também. Já traduzimos, tudo mais. Mas os cuidados com as máscaras, né? Estão de acordo com isso. Número 5. Explica a importância do uso da máscara descrita na cartilha. Use uma máscara facial o tempo todo para proteger você e todos ao seu redor. As máscaras ajudam a prevenir a propagação do Covid-19. Pois capturam as gotículas exaladas por uma pessoa infectada. Número 6. De acordo com a cartilha, em quais momentos descritos é permitido aos participantes tirarem a máscara? Escreva em inglês e português. Há usar uma máscara facial em todos os momentos, exceto ao comer, beber ou dormir. Você ajudará a manter os jogos seguros para todos. Né? Essa é a parte em português. Em inglês. Onde que tá, gente? Tá aqui, ó. Tá bem aqui, ó. By wearing a face mask at all times, except when eating, drinking or sleeping, you will help keep the game safe for everyone. Então, começa aqui em by wearing, tá vendo? Tudo isso aqui, ó, é a resposta dessa aqui também. Porque é pra colocar em inglês e português. Tudo bem? Tá jóia, fácil, né? Gente, terminamos então aqui, ó. Correção da semana 4 das atividades de língua inglesa. Ok? Gostaria que você se inscrevesse no canal mais uma vez, né? Que dessem um like e compartilhasse o vídeo com seus colegas. E a gente se vê então na próxima semana, que são duas semanas, né? A correção da semana 5 e 6. Tá ok? Bye! E aí 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 E aí